Olá, sou o Daniel Fernandes aqui do canal Universo das Lutas. Nós vamos falar aí sobre a Bete Correia, Bete Correia que está anunciando aí o seu retorno ao UFC. Mas antes, se você não é inscrito aqui no nosso canal, já se inscreva no nosso canal, não deixa de acionar as notificações e também dê o seu like aí, que é muito importante para o canal, ok? Queridos, no dia 12 de agosto, a Bete Correia foi demitida do UFC após vir numa série de várias derrotas. Ela que tinha aí oito derrotas e duas vitórias, né? Nas suas últimas dez lutas, ela tinha apenas duas vitórias e oito derrotas. Então, com isso, o UFC acabou mandando a Bete Correia embora. Porém, no dia 8 de setembro, a Bete Correia anunciou que ela ia fazer uma despedida aí do UFC, que ela ia lutar novamente no UFC e ia ser em dezembro. Ela que ia pegar a chinesa Yana Yun e ela ia lutar em dezembro, né? Ia fazer a despedida dela do UFC, ela que entrou em um acordo aí com o UFC. Porém, ontem aí a Bete Correia acabou postando no seu Instagram que ela vai ser, que vai ser, né? Melhor dizendo, adiada a luta dela aí. A sua última luta no MMA e no UFC vai ser adiada para o dia 16 de janeiro. Bete Correia que tem feito aí vários treinos aí, né? Para estar bem aí condicionada para essa luta. Está também se alimentando bem, fazendo dieta. Está se preparando bem bacana aí para fazer aí uma grande despedida do MMA. Não vai ser somente do UFC e sim do MMA, ok? Então, está adiado aí a última luta de Bete Correia no UFC e como profissional de MMA. Vai ser agora no dia 16 de janeiro. Ela não contou aí nas suas redes sociais se vai ser contra a mesma adversária ou não. Mas, fato é que está marcado aí agora para o dia 16 de janeiro a última luta da Bete Correia, ok? Então, gostaria que eu queria saber de você. Deixe seus comentários aqui abaixo se ela realmente deve fazer essa última luta. Se você realmente acha que Bete Correia vai vencer essa luta. Ela que estava aí numa sequência muito ruim aí de derrota. Em 10 lutas aí foram apenas 2 vitórias. Nas últimas 5 lutas dela, apenas 1 vitória, ok? Então, vamos ficar ligados aí. Bete Correia retorna aí para a sua última luta no dia 16 de janeiro, ok? Esse foi o vídeo de hoje. Espero que você tenha gostado. Um grande abraço e fico com Deus.